Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito bem Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito bem Faça de conta que tudo não passou de um brinquedo E que entre nós dois nunca existiu um segredo Faça de conta que tudo foi sonho simplesmente Porém aqui entre nós faça de conta somente Faça de conta que tudo não passou de um brinquedo E que entre nós dois nunca existiu um segredo Faça de conta que tudo foi sonho simplesmente Porém aqui entre nós dois faça de conta somente Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito bem Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito bem Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito, que te quero muito, que te quero muito Eu não direi a ninguém que te quero muito, que te quero muito, que te quero muito, que te quero muito